Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade do Wish e eu trouxe mais pacotinhos que chegaram, na verdade chegou essa semana então assim, já peguei pra gravar porque tem alguns pacotes que estão atrasados alguns estão chegando, mas ainda tem coisa que era pra ter chegado lá pro dia 14, dia 15 mas ainda não chegou, mas eu tô aqui na torcida acompanhando, né, a data tudo certinho porque vocês sabem que quando atrasa, quando acontece de não chegar na data o Wish te dá uma nova data pra você aguardar, daí você tem 30 dias, né, pra pedir o reembolso também pra poder aguardar, então assim, vai acompanhando se suas comprinhas estão atrasadas se não estão chegando, vai avisando o Wish, que é muito importante isso, tá que é uma garantia de vocês depois poder pedir o reembolso, se caso não receber então hoje eu vou mostrar pra vocês mais comprinhas eu não fui taxada nem pela taxa de alfândega, nem pela taxa dos correios lembrando que eu precisei assinar alguns pacotinhos, tá, como eu já disse pra vocês a maioria tá vindo agora num pacotão, tudo junto, então eu acho muito legal porque se caso for taxado, só paga uma taxa, né, no caso não paga de todos os pacotes então fiquem atentos quanto a isso pra vocês não perderem os pacotinhos porque pagar uma taxa ainda vai, o duro é ter que pagar uma por cada pacote, né, não? mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, já aproveita pra me dar muito joinha já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo lembrando que é muito importante que vocês cliquem no sininho e ativem todas as notificações, tá bom? e agora, bora pro vídeo bom, gente, então vamos começar já tô aqui com os pacotes, já abri eu queria muito tentar fazer um vídeo abrindo os pacotes assim, sabe, aquela reação toda mas, gente, não dá, já chega, eu quero abrir, eu fico muito ansiosa pra ver o que chegou, o que não chegou e outra coisa, antes de começar esse vídeo, que eu quero dar um recadinho pra vocês é que é o seguinte, eu estou de olho lá no Instagram, viu, gente? esse mês eu vou escolher mais uma pessoa, se você não tá sabendo, eu vou deixar o link que eu postei no blog deu certo o mês passado, esse mês eu vou fazer de novo e se tudo ocorrer bem, mês que vem de novo tô pensando também em trazer aqui pro canal, em fazer isso aqui pros comentários do canal porque é muito legal, é uma forma de eu poder presentear, agradecer vocês porque eu queria poder presentear todo mundo, né, gente, mas todo mundo não dá então, você que tá aí me acompanhando, que sempre tá lá comigo, interage real comigo ali no dia a dia que eu tô olhando, tô vendo quem tá ali participando e eu vou escolher uma pessoa a dedo não é sorteio, tá, gente? Não é eu vou escolher uma pessoa a dedo lá no Instagram, que tá mais interagindo comigo pra enviar um mimo direto do ish, tá, gente? então eu vou lá, escolho, entre em contato contigo e te mando direto pro teu endereço eu deixei um post no blog explicando melhor como vai funcionar, tudo certinho pra não ter mimimi mas lembrando que isso não é um sorteio, tá, não é sorteio, é Carolzinha aqui que escolhe então participa comigo, vai lá ler que eu tô lá de olho em todo mundo no Instagram, viu? e se você não me segue ainda, é caroldomene, se segue lá que eu tô de olho, viu? tô vendo tudo que vocês estão lá comentando, participando comigo, quem realmente tá interagindo real comigo não é só me stalkear não, gente, é realmente participar no dia a dia então vamos começar, eu vou começar por este pacote que eu já peguei aqui esse rastreio é o WI e ele veio dentro do pacotão então é isso mesmo, eu reparei que os pacotes que vieram dentro do pacotão mesmo é tudo WI e gente, eu pedi esses cílios porque eu achei eles muito, muito naturais olha isso, parece cílios de verdade, nem parece que é cílios postiço eu vou tirar aqui o plástico pra mostrar mais de pertinho olha pra vocês verem, gente eu ainda não usei, né? até então não tenho muita prática de colocar cílios postiço mas nós tentamos, um dia a gente consegue, igual delineado, né? tô aprendendo, tô indo no caminho, ó mas gente, olha esses cílios eu achei muito perfeito, sério mesmo, olha isso não parece de verdade, gente? deve ficar um luxo e no mesmo vendedor tinha de outros, também outros modelos esse modelo que eu peguei foi o 3D17, tá? mas tem de outros também e esses cílios aqui que eu achei maravilhoso ele vem em 5 pares, tá? vem em 5 pares eu comprei vamos lá eu comprei no dia 13 de dezembro paguei R$9,00 o frete foi grátis uma previsão era dia 2 de fevereiro e chegou dia 27 de janeiro então chegou antes da data e essa comprinha aqui foi daquela comprinha que o Wish tava dando frete grátis em qualquer compra no aplicativo lá no site do Wish então vai ter outras comprinhas também que foi frete grátis quem me acompanha quem conhece o Wish sabe que ele faz isso de vez em quando ele coloca lá uns frete grátis em qualquer compra então tu vai lá e só paga pelo produto então a expectativa versus realidade da minha comprinha é positiva bom, vamos pro próximo e o próximo é esse aqui esse rastreio aqui, gente é LX ele já não veio dentro do pacotão e é uma comprinha que eu tava esperando por demais eu achei até que não ia chegar é uma comprinha que tava atrasada e é este óculos aqui, gente olha que óculos lindo e pra você que ainda não conhece nós temos uma hashtag, né que é a louca do óculos de sol eu vou deixar aqui participa usando essa hashtag nas tuas fotos, nas tuas selfies no Instagram, no Facebook enfim vai lá, me marca nas tuas fotos de óculos inspirações que eu sempre tô de olho compartilhando, curtindo, comentando e eu amo ver vocês real usando a hashtag porque eu falo que é uma família, né e gente, pra quem não sabe tem uma coleção de óculos mais um aqui, ó e olha esse óculos fala-se esse óculos não luxo, gente não, vou até chegar mais perto aqui da câmera gente, eu fiquei apaixonada eu gosto muito de óculos com detalhes assim, mais arredondados, sabe olha como ficou bonito, gente fiquei um cara de rica mas também só a cara, né olha isso aqui eu amei, gente tinha de outras cores de lente também mas eu achei ele lindo lindo, lindo, lindo então, ó o material dele é muito bom é um material bem durinho não é furreca tá, ó vou deixar aqui mostrando pra vocês mas eu amei, amei, amei super lindo com certeza vocês vão ver muitas fotos no feed vai ser aquele de ver Deus, né que nem os meus Haibank tem trocentos óculos e uso mesmo, né muito eu na vida esse óculos eu comprei no dia 8 de dezembro o valor dele foi 9 reais mais um frete de 9 ou seja, saiu por 18 reais a previsão era dia 15 de janeiro e chegou dia 29 de janeiro então chegou um pouquinho depois era uma das comprinhas também que tava atrasadinha, né que eu tava já acompanhando porque eu guardo por data, tá gente eu vou acompanhando assim por data então assim eu sei o que tá pra chegar tal dia, tal dia, tal dia e aí eu vou olhando vou avisando o ixo que eu não recebi pra não ter nenhum problema na hora se eu precisar pedir um reembolso se caso eu não receber então é importante que vocês acompanhem isso mais expectativa versus realidade aqui desse óculos maravilhoso que eu super indico vocês comprarem, tá é positiva bom, o próximo pacote é este e esse veio dentro do pacotão também o rastreio é WI e gente eu pedi esse rolinho que é aquele rolinho Jade que eles falam eu não sei muita informação assim ao certo vi algumas coisas na internet falei, vou pedir dizem que é bom ali pra massagear o rosto, né pra passar um creminho e passar ele daí acabei pedindo ele tá até fechadinho lacradinho deixa eu ver como a gente vai abrir aqui eu nem abri ó, conforme chegou ó, ele vem assim deixa eu encaixar deixa eu encaixar aqui que eu já desmontei o negócio aí ó, ele é assim ele é até pesadinho ó aí aqui tem a bolinha menor e aqui a maior não sei direito como que que usa tudo eu só vi algumas coisas algumas pessoas falam super bem faz bem pra pele então vamos vamos procurar sobre e usar né e testar se você conhece você já usou conta pra mim nossa, mas é bem gostosinho gente acho que eu até durmo se eu ficar aqui fazendo ó nossa, bem gostosinho então ele é assim ó, ele é bem pesadinho tinha de outras opções também quando eu comprei desse vendedor tinha um outro lá que eu acho que é pra esfoliar que ele vinha tipo umas pelotinhas e esse rolinho eu comprei no dia 13 de dezembro o valor dele foi 12 reais frete grátis tá na mesma promoção previsão 14 do 1 e chegou dia 29 de janeiro então assim atrasou também outro atrasadinho mas chegou eu falo que o importante é chegar não importa se já tá atrasado o mês se chegar o que a gente fica feliz é chegar porque tem muita comprinha que a gente quer muito que chegue né a gente fica até chateada de ser reembolsada mas o importante é que chegue eu falo gente, pensa o lado bom chegou demorou, mas chegou mas tem que ter que ver essas realidades da minha comprinha do vendedor é positiva bom a última comprinha que é a comprinha babado que é uma comprinha muito fofa muito linda serve pra decorar e vocês vão adorar gente eu fiquei apaixonada quando eu vi no Wish fiquei pesquisando porque né o Wish tem as coisas que compensam e as coisas que não compensam daí eu vi isso daqui aqui em Ribeirão só que tava bem carinho também no Wish ainda tava um pouco mais barato mesmo com o frete essas coisas mas mesmo assim eu falei ó, vou esperar porque vai que abaixa né, Carol compra daí gente pedi que é esse umitificador de ar que ele também é tipo uma luminária ele tem luz tem tudo eu vou mostrar pra vocês ó ele veio aqui nessa caixa aqui em Ribeirão um desse tá saindo em torno de uns quarenta e pouco cinquenta reais eu cheguei a ver até cinquenta e dois reais aqui em Ribeirão o mais barato em Ribeirão eu acho que foi quarenta e pouco que eu vi nas lojas Xing Ling tá e aí eu pedi ele veio nessa caixa eu escolhi a cor branca olha que lindinho gente ele é assim ó ele é assim ó tá vendo que gracinha aí aqui essa parte você coloca água pode ver que tá com água porque eu tava testando daí tu coloca ele aqui e liga ele só liga com um cabinho ele vem um cabinho aqui pra você ir com USB não vem a caixinha de força então você tem que ter uma caixinha daí você liga coloque e ele acende essa parte de baixo eu vou colocar um vídeo agora pra vocês verem como que é é uma ótima opção tanto pra presente como pra se presentear e eu fiquei apaixonada gente sério mesmo já quero pedir um de cada cor eu acho muito legal acho bonito e ó ele não é um material ruim tá aqui é plástico essa parte coloca água então tem que tomar cuidado pra não deixar cair tá mas ele é super fofo eu amei amei mesmo ó com certeza vou colocar lá no meu quarto vou usar bastante compartilhar com vocês no Insta mas agora vamos aos preços aos valores aqui né então eu comprei no dia 13 de dezembro ele foi R$26 foi também frete grátis previsão previsão 28 de janeiro e chegou o dia 29 chegou o dia depois mas chegou eu paguei bem mais barato praticamente a metade do preço tudo bem tive que esperar um pouquinho chegar mas valeu super a pena pelo preço que tá aqui na aqui em Ribeirão mas expectativa a comercialidade dessa comprinha é positiva então é isso meus amores essas foram as comprinhas do Wish eu espero muito que vocês tenham gostado ainda tem uma penca de coisas pra chegar aqui eu andei dando a louca de novo né eu falo que não eu vou dar uma segurada mas não adianta gente eu vou eu vejo coisa que eu acho que vai ser bacana vou lá e compro todos os links vai tá aqui no box de informação tudo que tiver disponível lembrando que os valores podem mudar porque né gente faz um tempinho que eu comprei e tudo mais teve aquela época do frete grátis então assim pode ser que esteja também frete grátis pode ser que esteja mais caro ou mais barato enfim mas tudo tá aqui no box de informação junto com o link do aplicativo pra quem quiser baixar e um cupom de até 50% de desconto tá bom então é isso meus amores um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau